Bom, boa noite a todos e todas. Vamos dar início à nossa live diária aqui, todo dia, às 18 horas, e hoje com uma convidada especialíssima, a nossa querida Márcia Lopes, ex-ministra do presidente Lula, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 2010, mas além de ministra, professora universitária, assistente social, coordenadora da Frente em Defesa dos SUAS, o Sistema Único da Ciência Social, também vereadora em Londrina, então sabe como é o dia a dia do povo, além de assistência social, que é da função, mas também sabe esse dia a dia da participação política, e a gente agradece muito para conversar um pouco sobre o impacto do coronavírus, a questão da desigualdade, como o coronavírus, essa pandemia afeta desigualmente a sociedade, a gente vive numa sociedade muito desigual, então muito obrigado por aceitar nosso convite e por participar com a gente hoje aqui, e como sempre o nosso deputado Guaratini, que vai dar uma fala breve, porque Brasília está pegando fogo, o Brasil está pegando fogo, né, e ele vai ter que ir para uma reunião em seguida, então eu queria que antes de a gente começar, que a gente já está com muita gente, já estamos com 145 pessoas aqui na nossa live, e pedi para você compartilhar, curtir, fazer comentário, já colocam fora Bolsonaro para espantar os bolsominion que de vez em quando aparecem aqui, e vamos começar a nossa live, então Zaratini, dá o seu recado e depois nós vamos bater um papo bem legal com a Marcia Lopes, com a nossa ministra, falando de assistência social, da política de assistência social nesse momento de crise social profunda. Zaratini com a palavra. Legal, boa noite, Marcia, é um prazer a gente se rever ainda aqui distantemente, mas interneticamente, né, então é um prazer muito grande aí te ver de novo, Donato, como sempre aí na luta, e aí toda acompanheirada que está nos acompanhando aqui através das nossas redes, né, e tem sido muito bom a gente sempre poder conversar aqui nesse tempo aqui, em que nós estamos vivendo essa dificuldade toda, e hoje foi mais um capítulo desse drama brasileiro, né, porque é uma coisa dramática, né, no Brasil, eu realmente, se a gente for ver os últimos, é, praticamente desde 2013 até agora, né, nós vivemos um grande, um grande tramo, uma política de desestabilização contra a presidenta Dilma, né, que em 2013, depois 2014, uma eleição muito difícil, em 2015, 2016, todo o processo do impeachment, né, foi muito difícil, e nós não podemos esquecer, uma das grandes figuras dessa desestabilização se chama Sérgio Moro, que foi juiz que conduziu lá a 13ª Vara de Curitiba, e onde ele caminhou todos os processos da Lava Jato, mas buscando sempre convergir no Lula, esse era o objetivo dele, tirar o Lula de campo, impedir que o Lula voltasse a ser candidato, e ao mesmo tempo, derrubar o governo, né, e ele fez de tudo para isso, nós não podemos esquecer que foi ele, né, que soltou um famoso áudio, né, no momento em que estava a Dilma, estava nomeando o Lula como ministro da Casa Civil, ele solta um áudio que leva a uma interpretação completamente diferente do que era aquele, do que era o que foi dito, e com aquilo ele pede que Lula fosse nomeado ministro, e aquilo coloca numa crise ainda maior o governo da Dilma, né. Também não vamos esquecer que foi o Sérgio Moro, né, quem, nas vésperas da última eleição em 2018, na reta final ali, quando o Haddad estava crescendo, soltou também a delação premiada do Palocci, acusando o PT, acusando o Lula. Então, ele tem essa, essa, toda essa ação, né, fora a prisão de diversas pessoas, companheiros aí, que ficaram muito tempo presos, né, e estão até hoje ameaçados de prisão, né, nesse processo da Lava Japa. Agora, ele foi premiado, ele foi premiado pelo Bolsonaro para ser o ministro da Justiça e da Segurança Pública. Pois bem, ele teve uma atuação completamente pífia, não fez absolutamente nada de combate ao crime, ele vai, ele se vangloria de que caíram, caiu a criminalidade nos primeiros meses, mas do ano passado, mas foi justamente que caiu a criminalidade, não por causa dele, mas já vinha caindo, né. Então, o Sérgio Moro é uma pessoa das mais nefastas que tem nesse país, e ele se aliou com outra pessoa nefasta, que é o Jair Bolsonaro, para galgar o poder em nosso país. Mas, dois, dois ergos desse tamanho, duas ambições do tamanho que tem essas duas figuras, só podia levar a um choque inevitável. E esse choque veio agora, quando o Bolsonaro decide demitir o diretor-geral da Polícia Federal, e o Moro fala que não vai aceitar aquilo. Então, aí fizeram uma lavagem de roupa suja hoje. Lavagem de roupa suja, que foi, para parte do Moro, uma verdadeira delação premiada, porque ele contou coisas ali cabrosas, né, do Bolsonaro, tentativa de manipulação de inquéritos, tentativa de atentar, tentativa de querer saber do que ia acontecer nos inquéritos, enfim, tudo para proteger, não só os seus filhos, mas o seu esquema de poder, que é financiado por empresários e que é operado pelos seus próprios filhos, o próprio Carlos Bolsonaro, que é o chefe do gabinete do ódio. Então, gente, hoje nós vivemos essa loucura que foi um atacando o presidente, agora o presidente uma ladainha, falando que ele é muito prestigioso, ele toma muito conta do país, ele desliga o aquecimento da piscina olímpica do Palácio. Que coisa fantástica esse presidente. Enquanto isso, o povo não tem sequer os 600 reais e está aí se acumulando, se juntando na porta da Caixa Econômica. Todas as agências que a gente vê passam por aí, estão cheias de gente, lá esperando e tentando receber os 600 reais. Então, nós estamos fazendo várias reuniões, Donato, Márcia, nós temos feito várias reuniões hoje, já tivemos reunião com o presidente Lula, vamos ter uma reunião agora das lideranças de oposição e vamos ter outra reunião da bancada mais tarde. É um esforço grande, porque todo mundo está esperando que se inicie um processo de impeachment. O PT já adotou a palavra de ordem fora Bolsonaro, é bom todo mundo escrever aí, hashtag fora Bolsonaro, a gente criar um grande volume de mobilização, mas nós precisamos dar um passo bem dado. Isso é uma coisa que está clara para nós, o PT. Não podemos dar um passo em falso. Então, em primeiro lugar, as pessoas perguntam, por que o PT não entrou com o impeachment? Por uma questão simples, nós, deputados, somos nós que vamos julgar o Bolsonaro caso haja impeachment. Então, nós não podemos, ao mesmo tempo que a gente acusa, a gente julga, que é o que o Sérgio Moro fez. Ele acusava o Lula e ele julgava o Lula, só podia condenar. Então, nós não podemos fazer isso. Quem tem que abrir o processo de impeachment é a sociedade civil, é a OAB, é as entidades, é a Frente Brasil Popular, é o movimento social, é o movimento sindical, é quem tem que dar corpo a esse processo de impeachment. Seguindo a coisa, tem que ter uma boa base política. Nós precisamos ter uma base política capaz de aprovar o impeachment, porque senão corremos o risco do Bolsonaro sair mais forte ainda. Nós precisamos enfraquecê-lo e derrotá-lo. Então, nós temos que trabalhar isso. E a terceira coisa, não adianta também tirar ele para colocar o Mourão. Nós não queremos isso. Nós queremos eleições diretas. Até vim aqui hoje, olha aqui, olha aqui, olha a camiseta aqui, viu? Direta já. Essa é velha, hein? Essa é velha. É com o desenho do Enfio, viu? É, estou vendo. É de 84. Então, a gente quer aprovar também uma emenda constitucional em que se tenha a possibilidade de fazer novas eleições. Tem um projeto de emenda constitucional que é do Miro Teixeira, que está lá já há algum tempo, que diz que até três anos e meio do mandato, se o presidente sair por qualquer motivo, inclusive impeachment, tem que ter nova eleição. Então, nós vamos trabalhar para aprovar essa PEC também, que é muito importante. Então, é isso. Nós estamos trabalhando, vamos coordenar. Eu sei que o pessoal está agoniado, que tem que o PT ir para a cabeça, bater e tal, tal. Nós precisamos fazer isso e vamos fazer isso. Mas nós não podemos dar o passo no falso. Nós temos que ir no passo seguro para tirar o Bolsonaro, acabar com essa desgraça que está o país. Nós precisamos mostrar para as pessoas, gente. Tem muita gente que fala assim, pô, mas se tirar o Bolsonaro vai aumentar a confusão. Porque imagina ficar sem presidente. Gente, eu quero dizer a vocês, é melhor tirar o Bolsonaro e ficar sem presidente do que ficar ele aí. Ele é uma desgraça para o país. É só olhar o que ele falou hoje. Um presidente da República fazer um pronunciamento desses é de envergonhar qualquer país. Parecia, sabe aquelas lavagens de roupa suja, lá no... Sem desmerecer as... Parece que eu vou desmerecer as mulheres, né? Mas é o Nustank. Mas tem homem também que faz muita lavagem de roupa suja nos botecos, né? Então, é isso que a gente quer dizer. Minha gente, vocês me dão licença. Eu não sei aí, Donato, você quer falar alguma pergunta, alguma coisa? A Márcia ou alguém que fez alguma pergunta? Não, tem muita gente querendo saber daqui, mas aí a gente vai acabar entrando num tema que a gente vai perder a oportunidade de conversar mais com a Márcia, né? Então, ao longo do... Acho que você tem que cumprir sua tarefa lá na sua reunião e está super justificada a sua ausência aqui. Muito obrigado por esse primeiro panorama aqui e vamos conversar com a Márcia agora, com a nossa ministra. Tchau, gente. Até mais. Um abraço. Tudo de bom. Obrigada. Um abraço. Márcia, você está aí na frente em defesa do Sistema Único de Assistência Social. E qual o papel dos seus nesse momento da pandemia, né? Qual o papel que ele devia ter e não está tendo? Bem, Donato, é um prazer poder falar com você. Tenho acompanhado o teu mandato à distância, mas tenho acompanhado. Muito importante esse trabalho aí no Legislativo. Ainda mais num momento desse, em que o Legislativo, em todas as instâncias, tem assumido o papel estratégico, né? Em defesa dos direitos da população. E o SUAS, ainda é um sistema muito novo, porque ele foi aprovado no primeiro ano de governo do presidente Lula, na quarta conferência nacional, e ele, apesar de já ter sido aprovado na Constituição de 88, assistência social, compondo a Seguridade Social Brasileira, junto com a saúde e com a Previdência Social. E justamente a ideia de um sistema descentralizado no Brasil todo, a exemplo do que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que nós tínhamos que organizar, estruturar, regular a assistência social em todo o Brasil. E é o SUAS, é o Sistema Único de Assistência Social, que tem uma legislação forte, que tem uma política nacional de assistência social, que tem uma rede de serviços, a exemplo do que é o SUS em todo o país, é o SUAS também em todos os municípios brasileiros. E o sistema tem que cumprir o papel exatamente de assegurar que toda a população que precisa, que tenha a necessidade de ser protegida, possa ter acesso à renda de cidadania, possa ser acolhida, orientada, possa ser encaminhada e ser atendida no momento em que ela está na situação de vulnerabilidade, seja a população de rua, seja uma criança que sofreu abuso sexual, sejam as mulheres que sofrem violência, sejam os idosos em situação de abandono, as populações rurais em extrema pobreza, as comunidades indígenas, quilombolas, enfim, por alguma razão, Donato, e a gente costuma dizer que ou pelo ciclo, pela faixa etária, pelo ciclo da vida, é natural que as pessoas demandem de proteção social, ou pelas situações de fato de fragilidade, de sofrimento humano. E isso não acontece com pouca gente nesse país. Nós temos hoje 29 milhões de famílias no Cadastro Único. Isso significa 80 milhões de pessoas que no Brasil demandam de assistência social. Aí em São Paulo, são 1,4 milhão de famílias que estão no Cadastro Único. Isso significa em torno de mais de 4 milhões de pessoas em São Paulo que demandam dos serviços de assistência social, ou nos CRAS, ou nos CREAS, ou nos centros de população de rua, nos acolhimentos. Então, a assistência, neste momento, de uma pandemia tão grave como essa, ela tem que caminhar junto com a saúde. Exatamente porque as pessoas mais pobres, as pessoas sem renda, as pessoas desprotegidas, por alguma razão, elas estão numa situação de maior vulnerabilidade ainda. Então, elas precisam de se alimentar bem, elas precisam de higiene, elas precisam ter um lugar para morar, não é? E é isso que a assistência social tem que fazer. Ela tem que fazer uma boa gestão, ela tem que defender essa população e ela tem que assegurar esses serviços de qualidade para toda essa população, ainda mais num momento de pandemia como esse. Então, Marcia, o que a gente percebe aqui na cidade de São Paulo, e eu, como vereadora, acompanho mais de perto, é um descasamento, é como se o problema do coronavírus, da pandemia, fosse um problema da Secretaria de Saúde. Só que a crise sanitária desencadeia uma crise econômica e uma crise social profunda. Profunda. a gente está sentindo aqui na periferia, é a fome, é o desespero das pessoas. E não existem políticas. A gente tem proposto aqui para o prefeito Covas a renda básica emergencial, complementar a renda básica do governo federal, que não está chegando para as pessoas. O que a gente mais escuta é não conseguir fazer o cadastro, deu o problema, há uma semana eu tento e não consigo. Essa situação de desespero das pessoas. Isso é uma responsabilidade, em primeiro lugar, do governo federal, que tem como mais recursos, mais condição de emitir dívida, imprimir dinheiro, enfim. Mas a prefeitura de São Paulo e o Estado poderiam fazer muito mais. E não tem feito. Então, isso é um tema que você discute bastante, é que a pandemia também, um país tão desigual quanto o nosso, ela tem um impacto desigual também. Ela vai impactar os mais pobres. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas questões, o papel do município e a questão da desigualdade. Isso é superimportante nesse momento, Donato, porque eu tive a honra de trabalhar com o presidente Lula durante cinco anos, e uma das diretrizes e das fundamentais de todo o nosso trabalho era exatamente o respeito ao Pacto Federativo. O Brasil é um país federado e há, em qualquer política pública, uma atribuição e uma responsabilidade. Em qualquer política, inclusive na assistência social, não é a responsabilidade do governo federal, estadual e municipal. Por isso, quando o SUAS é estruturado, quando a política nacional é escrita, formulada, primeiro que ela é formulada e decidida nas conferências, nos conselhos e deliberada pelos gestores municipais, estaduais e nacional. No nível nacional, existe o Ministério da Cidadania, que, infelizmente, depois do golpe, houve muita mudança, depois do impeachment, imediatamente o orçamento, que era de R$ 84 bilhões, que hoje deveria ser em torno de R$ 110 bilhões, caiu para R$ 53 bilhões. E, obviamente, que os municípios não conseguem fazer o seu trabalho se não tiver orçamento, se não tiver coordenação, se não tiver uma liderança nacional. E não é só o recurso, mas é o recurso, é a execução desse recurso, com boas orientações, com boas normas, com processos de informação, de capacitação dos trabalhadores, de respeito às realidades dos usuários. E, em nível estadual, também há uma responsabilidade de cofinanciamento das ações. Há uma previsão de que cada município tenha o seu plano municipal de assistência social, plano estadual e plano nacional. Mas, depois do golpe, a gente viu um total recuo e desmonte nessa dinâmica que estava vindo desde 2004. E, por isso, o que está acontecendo hoje? Nós criamos a Frente Nacional em Defesa dos Suas logo depois do golpe e começamos a denunciar os cortes no orçamento, a paralisação dos programas, a criação de prazos que complicaram muito a vida dos municípios em relação à inclusão das famílias no Cadastro Único, no Bolsa Família. Nós temos aí hoje uma informação de que 40 mil pessoas saíram do benefício de prestação continuada, porque a assistência social organiza e coordena benefícios e serviços. Os benefícios são as transferências de renda, Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, os benefícios eventuais, nos casos de calamidade, de pandemias, enfim. E os serviços, que é essa rede que eu já disse, dos CRAS, dos CREAS, uma rede também não governamental, onde trabalhadores, assistentes sociais, psicólogos, várias profissões estão presentes para atender essa população. Exatamente rompendo com aquilo que sempre se conheceu, como benemerência, como caridade, como troca de voto, pelo primeiro-damismo. E aí nós ficamos estarecidos de ver que este atual governo quer retomar essa ideia do primeiro-damismo, a ideia do voluntariado, se desresponsabilizando pela política pública de assistência social. Isso nós não podemos nos conformar. Por isso, o teu mandato, também, assim como o do Zaratini, de tantos parlamentares, se reveste da maior importância, porque assistência social é uma política pública, uma política de direito. as pessoas têm o direito a acessarem tudo aquilo que se produz no país. Então, a condição de vida, a condição de renda, a condição de proteção às necessidades de cada família, isso é fundamental, isso não pode ser banalizado, isso não pode ser naturalizado, como se fosse normal as pessoas passarem fome, as pessoas sofrerem violência, as pessoas serem discriminadas, as crianças não terem espaços para o seu desenvolvimento integral. Então, nesse sentido, no momento da pandemia, o que nós precisamos? O que a assistência social em São Paulo precisa fazer? Estar aliada à equipe da saúde para entender em que medida a pandemia está atingindo esse grande grupo da população de São Paulo. Cada um único são 1,4 milhão de famílias. e eu não tenho aí a informação se a cobertura já está em 100% ou não, porque todas as famílias que têm como renda até meio salário mínimo têm o direito a serem cadastradas no Cadastro Único. E aí passam a fazer parte de uma série de programas do nível federal, estadual e municipal. E, além disso, nessa pandemia, o que nós estamos vendo é o crescimento do desemprego, dos autônomos sem renda, dos ambulantes, das pessoas que estão vivendo esse momento tão grave de uma pandemia que afeta a economia e que, como você mesmo disse, afeta as condições de vida da população. Então, é preciso... A pergunta que nós temos que fazer é a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal, ela tem um plano de contingência para este momento, para a assistência social? Ela estabelece com a saúde uma relação de diálogo para assegurar que os trabalhadores da assistência social tenham os equipamentos necessários, tenham a dinâmica adequada dos trabalhos nesse momento da pandemia, porque nós temos que preservar e proteger os usuários, os trabalhadores, as instituições. Então, é muito claro o que se tem que fazer. Agora, tem que ter vontade política, tem que ter consciência e tem que ter compromisso com a vida da população. Senão, o que nós estamos assistindo é isso que você falou, é fome, é aglomeração das pessoas. Esse programa de transferência emergencial não tem sentido nenhum ter burocracia, não pode ter burocracia. Nós temos uma lei que estabelece benefício eventual nas situações de calamidade, de pandemia. Nós temos defesa civil, nós temos um cadastro único, nós temos sistemas de informação que cruzam esses dados. O que precisa é liberar o orçamento imediatamente para execução, e isso a Câmara Municipal sabe como tem que fazer, o Executivo sabe como tem que fazer, para atender urgentemente essas pessoas. Eu vi que saiu agora um programa que anunciaram ontem, me parece, distribuição de 800 cestas básicas. Quer dizer, todas as famílias, no mínimo as famílias que estão no Cade Único, têm que ser atendidas, e mais aquelas que estão nessa situação por consequência da pandemia. Então, nós não podemos agora ficar selecionando as famílias, todas elas têm que ser atendidas. Essa é a responsabilidade do Estado, em nível municipal, estadual e federal. Exatamente isso, Márcia. O Paulo Petronilho comentou aqui, infelizmente não existe assistência social na cidade de São Paulo. O que vamos fazer com os nossos moradores em situação de rua? Então, é exatamente isso. Nós já estávamos até comentando antes de começar a live com a nossa ministra, que em São Paulo a gente está no quinto ou sexto secretário já. nesses três anos e pouco. Não tem uma continuidade política. Então, agora tem que correr atrás de situações que deveriam estar equacionadas. O aumento da população de rua já foi feito um censo da própria prefeitura que deu 25 mil moradores de rua. Os movimentos que acompanham falam em mais de 30 mil. E agora, põe pia, põe chuveiro na Praça da República, sempre é uma coisa meio marqueteira, mas não uma ação organizada, uma ação que decorresse de uma visão política do processo. E toda a rede de assistência social sofrendo muito nesses três anos e meio de gestão Dória Covas. Porque a gente tem essa gestão Bolsonaro de extrema direita, fascista, e isso a gente não pode acusar o Dória e o Covas de serem fascistas, mas a política e a visão de Estado deles é muito parecida. É uma visão neoliberal, de Estado mínimo, aonde as pessoas não cabem, não cabem todas. E a ciência social foi massacrada nessa gestão. A gente teve aqui uma live sexta-feira passada, uma semana, com a Regina Paixão, que coordena o Fórum de Assistência Social, que junta as entidades que têm convênios com a Prefeitura. É dramática a situação, de falta de diálogo, e até quando tem recursos, não tem autorização para usar. Os CCAs, que atendem as crianças e os adolescentes, estão fechados. mas eles continuam monitorando a situação das famílias. Eles tinham uma verba para alimentação, eles não podem usar essa verba para alimentação para atender as famílias que eles já atendiam. A gente tem uma situação absurda na educação, que a merenda escolar atendia um milhão de crianças e agora eles deram um vale alimentação para 300 mil crianças, só quem está no Cade Único. Evidente que tem que priorizar essa população, mas a crise está atingindo muito mais de quem estava no Cade Único. Quem tinha um trabalho autônomo, era um ambulante, era um cabeleireiro, tinha algum negocinho, essa pessoa está sem ter o que comer, porque ela trabalhava um dia para comer no outro. Então, essa pessoa não estava no Cade Único, ela não tinha uma situação estruturalmente para estar no Cade Único, mas hoje ela está jogada na crise. Isso vai aumentar, porque tem gente de férias coletivas que daqui a pouco vai voltar e vai ser mandada embora. Tem empresas que aguentaram um mês, dois, mas podem aguentar dois, o terceiro mês. E a gente não vê estruturação dessa política na cidade de São Paulo. Tem cobrado muito a prefeitura, porque a prefeitura de São Paulo, diferente de outros entes, tem recurso. Evidente, tem uma crise na arrecadação. Eu, inclusive, fiquei assustada, pedi até para confirmarem, porque tem um relatório de informações que está no site, inclusive, do Ministério, que tem uma informação de que haveria mais de 39 milhões no Fundo Municipal de Assistência Social em São Paulo. Quer dizer, se isso for verdade, é muito grave, entendeu, Donato? Porque é o que eu falei. Quer dizer, a nossa medida é o cadastro único, porque, de fato, ele é um cadastro para atender famílias que têm até três salários mínimos, ou meio salário mínimo por pessoa. Então, numa situação de normalidade, ele atenderia um contingente muito importante, no caso de São Paulo, mais de quatro milhões de pessoas em 12 milhões de habitantes. Agora, nesta circunstância, deve chegar a seis, sete milhões, considerando os empregados, os ambulantes, essa situação que nós já conversamos aqui. E existe, a lei está estabelecida, está aprovada, não é uma questão nem de vontade, não pode ser uma questão de vontade política, é uma questão de responsabilidade pública do prefeito, da secretária, de quem ordena as despesas na Secretaria Municipal de Extensos Social. Tem o Conselho Municipal de Extensos Social, em São Paulo, tem o Fórum Municipal dos Trabalhadores, dos Usuários, do Ministério Público, a Câmara de Vereadores, não sei se vocês têm a comissão, vocês devem ter a comissão de Seguridade aí na Câmara, não é? Então, eu sei que você... Só para completar, na segunda-feira, a gente está com a Comissão de Direitos Humanos e o Suplicy convidou a secretária e outros secretários para discutir essa situação, segunda-feira, 14 horas, é transmitida pelo site da Câmara. E a gente vai estar lá para cobrar essas questões dos responsáveis do município. Exatamente. Quer dizer, São Paulo tem que ter... Todas as cidades nesse momento, mas principalmente as grandes capitais, onde a contaminação está se alastrando, quer dizer, nós estamos dia a dia, enquanto um grupo faz pressão para abrir comércio, para ter aglomeração, nós temos que ter responsabilidade. Quer dizer, esse vírus não é brincadeira, ele leva à morte. E as pessoas mais vulneráveis têm muito mais dificuldade de enfrentar essa situação se estiver contaminada. Então, nós já estamos, vários estados do Brasil já estão vendo como o recurso do benefício eventual vai ser assegurado para pagar os funerais. Então, não é brincadeira. Então, cada município tem que ter um plano de contingência. A Frente Nacional, em defesa dos SUAS, se eu não me engano, eu já mandei para você, para a tua assessoria, para a Cida Pérez, que é minha amiga, uma nota da Frente Nacional em Defesa dos SUAS, com todas as medidas que nós estamos solicitando por parte do governo federal. Nós fizemos dois informes muito importantes para orientar os trabalhadores, porque esse é um momento também de muita fragilidade dos trabalhadores da saúde e dos trabalhadores da assistência social. Assistência social é uma atividade essencial, então, ela tem que receber por parte também da saúde o mesmo tratamento. Os trabalhadores têm que ter máscara, os trabalhadores têm que ser vacinados, os trabalhadores têm que ter condição, ainda que alguns serviços que estão sendo realizados remotamente. Nós não podemos reunir a população, fazer reuniões e grupos, mas nós podemos atender nos CRAs, nos CREAs, nos Centros de População de Rua, de acordo com aquilo que toda a vigilância sanitária, toda a política de saúde orienta. E trabalhar junto, porque é claro que, se houver proteção de renda, por exemplo, é importante que as entidades não governamentais façam campanhas solidárias? Claro que é. Agora, é fundamental a gente, por exemplo, crie cupons alimentação ou vale alimentação para que as pessoas possam comprar no seu bairro, no seu território, estimulando, inclusive, a produção local, estimulando os mercadinhos locais. Tem muitas formas de fazer isso. Nós não podemos aglomerar as pessoas, nós não podemos permitir isso que o Zaratini falou, que as filas da Caixa Econômica sejam enormes. Isso não precisa. Nós temos tecnologia suficiente para assegurar que as pessoas acessem renda sem precisar ir para a fila. Mas, infelizmente, o governo federal e, às vezes, como você disse, os estaduais, os municipais, ou não têm essa clareza ou, de fato, não tomaram essa decisão de ter a responsabilidade na defesa da vida das pessoas. E aí a sociedade tem que agir. a Câmara, o Ministério Público, o Conselho, os fóruns, todos os órgãos. Nós lutamos muito para isso, viu, Donato? Muito antes da Constituição brasileira, nós estávamos nas ruas, pelas universidades, pelas categorias profissionais, pelos sindicatos, exigindo que a assistência social fosse direito das pessoas, direito de proteção social. no capitalismo, nós jamais teremos distribuição justa de renda, nós jamais teremos, de fato, a sonhada justiça se a gente não lutar muito, se a gente não reivindicar aquilo que é direito. E a população, ela acaba sendo, é muito subestimada, e ela acaba se resignando. Quando eu vejo a situação da Cracolândia aí, em São Paulo, eu fico muito, muito mexida. Quer dizer, chegar nesse ponto, uma população de, imagina, 30 mil pessoas é maior do que muitos municípios brasileiros. E não é possível. São Paulo tem inteligência, tem recurso, tem resposta para assegurar que essa população tenha cidadania. Eu, felizmente, tenho uma grande mestre aí, a professora Aldaís Sposati, que foi secretária municipal e que fez um belo trabalho. Temos um conjunto de profissionais aí, a Natalina Ribeiro, que trabalha muito com a população de rua, a Abigail, a Marô, a Vânia. Nós temos aí muitos companheiros que poderiam estar nesse fronte, participando, contribuindo, ajudando a construir uma proposta neste momento. Então, eu espero, de fato, que o município tome essa decisão, ou que a sociedade civil, de fato, e o legislativo e as forças políticas tomem as providências necessárias. Então, aqui tem uma pergunta, acho que mais um esclarecimento, a Sônia Vicentini pergunta, você disse que aproximadamente seis milhões dependerão desse cadastro, são os números lá do Cade Único, que você falou em algum momento aqui. E só para aproveitar e pôr outras perguntas, a Jaqueline Isabelli, nas comunidades de Vila União, Burgo, Paulista e Ponte Rasa, não tivemos ajuda de cestas básicas do prefeito Bruno Covas e do governador Dória. Foram muito anunciadas, mas não chegaram. A Suellen, Stefânia, exatamente, tive de ir para a casa da minha irmã com aluguel entrando em atraso, porque estou desempregada faz dois anos, vendi abolo na rua, moro com uma filha de quatro anos e ainda pago aluguel. Tinha só cadastro único e não tenho nenhum auxílio. Então, essa situação da população, a gente escuta todo dia e vê que os 600 reais não estão chegando, chegou com muito pouca gente e nem a cesta básica, que seria a emergência da emergência, porque o ideal era a gente ter um bom recurso para a pessoa ter o livre-arbítrio de escolher o que comprar, o que comer, o marcar de limpeza, mas no limite da cesta básica, que seria uma política superemergencial, mas nem isso, se fala muito, mas não está acontecendo. Acontece através das campanhas das entidades, a gente procura ajudar no que é possível, procura fazer os contatos, mas isso é absolutamente insuficiente, precisa da ação do Estado, ação organizada da política pública para atender essas famílias. Então, queria que você comentasse um pouco essas questões. E agora, principalmente, isso normalmente teria que acontecer, porque nós temos na estrutura do Brasil as políticas setoriais e as políticas que nós chamamos de transversais, ou seja, saúde, educação, assistência social, trabalho, previdência, que são políticas setoriais, porque elas têm uma estrutura própria, atendem um conjunto da população brasileira. E todas as demais políticas que têm que estar presentes aqui, a política de gênero, a política da criança e adolescente, da juventude, do idoso, da pessoa com deficiência, a questão da segurança alimentar, a questão dos direitos humanos, LGBT+, quer dizer, isso tudo tem que estar muito bem construído do ponto de vista de um planejamento. E o município, uma prefeitura que não planeja, ele não vai ter resultado, ele vai, inclusive, gastar o dinheiro, mas sem os indicadores, sem alcançar os resultados. Então, neste caso de uma pandemia, por isso que nós estamos orientando, o plano de contingência, o que ele faz? Ele analisa a situação da população, os vários perfis, do ponto de vista de renda, de moradia, de saneamento, de trabalho, de todo tipo de ausência de proteção social, e aí ele vai avaliar qual é o investimento, aonde ele precisa investir e quanto isso vai custar. E pode ser que seja três meses, seis meses, um ano, nós temos certeza que essa renda emergencial do governo federal é absolutamente escasso e é limitado por estabelecer três meses. Nós já estamos fazendo um movimento que isso seja ampliado, nós já queríamos um salário mínimo, acabou que o governo propôs 200 reais e se conseguiu, através dos movimentos sociais e da bancada de deputados da esquerda, se conseguiu 600 reais ou até 1.200, não é? E aí eu vou explicar o que há, eu não me lembro quem perguntou, mas é o seguinte, neste relatório de informação, depois eu vou passar no teu WhatsApp, mas é só acessar o Ministério da Cidadania, Sagi, que é a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, que nós criamos lá na época do governo Lula, tem lá o relatório de informação de cada cidade. E em São Paulo está escrito que São Paulo tem 12.252.000 habitantes e tem 1.344.548 cadastros únicos, ou seja, 1.400.000 famílias estão cadastradas no cadastro único. Se você multiplicar 1.400.000 por 3.2, que é a média do IBGE, vai dar pouco mais de 4.200.000 pessoas que estão em situação de pobreza, que estão no cadastro único. e destas quatro... Só que explica, Márcia, qual o critério para entrar no cadastro único? Explica que acho que é bom para o pessoal entender bem, né? Toda família cuja renda por pessoa for até meio salário mínimo. Então, toda família, uma família de quatro pessoas, pai, mãe, dois filhos, ou só a mulher, a mãe, duas crianças, independe, não é? O critério de família não é a família nuclear, pai, mãe e filho, mas são aqueles que moram na mesma casa, que tem um vínculo consanguíneo, afetivo, enfim. Então, essa família, se ela ganhar, por exemplo, quatro pessoas até dois salários mínimos, ela tem o direito, porque é meio salário mínimo por pessoa. Até meio salário mínimo por pessoa, essa família tem direito a fazer o cadastro único. E em São Paulo tem 1,4 milhão de famílias que estão no cadastro único. Pode até ser que tenham mais famílias e que tenham o direito de cadastrar. E aí o Ministério começou também a criar complicadores para evitar que mais famílias entrem no cadastro único. Isso, qualquer assistente social, psicólogo e profissionais dos SUAS aí em São Paulo, pode dizer, seria importante a própria secretária explicar, ou o coordenador. Cada cidade tem um coordenador do cadastro único, e cada estado tem um coordenador do cadastro único que faz exatamente o acompanhamento desse processo. porque o cadastro único é uma base de dados, não é só para quem está no Bolsa Família. Bolsa Família aí em São Paulo são 377 mil famílias que aí em São Paulo estão no Bolsa Família. Tem no BPC, eu anotei aqui, tem 207 mil idosos e pessoas com deficiência que recebem o salário mínimo. Isso tudo está lá nesse relatório. Então, o cadastro único ele dá possibilidade das pessoas terem tarifa social de energia, dispensa da taxa de vestibular, integrar o Bolsa Família, ter acesso ao Bolsa Família, a taxa de concurso público, a uma série de programas, Minha Casa Minha Vida. Então, o cadastro é, de fato, um instrumento muito importante para você dar visibilidade e equidade à população atendida pelas políticas públicas de modo geral. E esse cadastro está sob a responsabilidade das secretarias de assistência social no município. Então, você, inclusive, pode fazer uma audiência pública na Câmara, convidar o coordenador do Cadastro Único, para ele apresentar qual é o perfil das famílias de São Paulo que estão no Cadastro Único. Em relação à criança, adolescente, à idosa, à pessoa com deficiência, quem... Tem tudo, tem faixa etária, tem a questão racial, tem todos os dados do perfil das famílias que moram em São Paulo. No caso da pandemia, o que aconteceu com essa lei que foi aprovada em São Paulo? Desculpe, Brasília, pelo Congresso. A renda emergencial não é só para quem está no Cadastro Único, ela é exatamente para quem está desempregado, para quem está autônomo, sem renda, para quem é ambulante, para quem... Para todas as pessoas que, neste momento, vivem uma situação de fato de vulnerabilidade, precisam de renda. Sem renda, as pessoas não podem viver. Inclusive, outro dia, eu comecei com um usuário e ele disse assim, para eu receber 600 reais, eu tenho que me cadastrar. Eu não tenho celular, meu celular quebrou, eu não tenho dinheiro para comprar outro. Ou, eu não tenho chip, vai lá no CRAS, às vezes, pedir para o assistente social usar o celular dela para poder fazer o cadastro. E a gente tem batido muito nisso, a Frente Nacional em Defesa do SUS, o Congemas, que é o colegiado de gestores municipais, o FONSES, que é o Fórum de Secretários de Estado, a Sociedade Civil do Conselho Nacional de Assistência Social tem tido uma luta enorme para fazer esse diálogo com o governo. O governo federal, ele não pode complicar, ele tem que facilitar, ele tem que permitir, porque isso está na lei. Nós temos toda... Qualquer pandemia, epidemia, qualquer desastre natural, ele tem uma legislação que possibilita que a cidade funcione de forma diferente. E esse é o caso. Então, por isso que eu disse, São Paulo tem, com certeza, mais de 4 milhões de pessoas que são pobres, e agora, pela pandemia, isso deve chegar... Aí o próprio Instituto Estatístico do Estado pode oferecer esses dados, mas deve chegar a 5, 6 milhões de pessoas que estão... Ou mais. Então, tranquilamente, metade da população de São Paulo precisa e tem o direito de ser atendida. Essa é a questão. Então, é muito mais do que fazer uma campanha solidária. A campanha solidária é importante, mas nós temos que dizer. Outro dia, alguém me disse, nós distribuímos 600 mil cestas, mas quantos precisam? Ah, 2 milhões. Bom, então vamos atrás dos outros 1 milhão e 400 mil. Senão, nós não vamos ter o resultado necessário de, de fato, assegurar a vida para essas pessoas. E é o que nós falamos, a pandemia não vai acabar quando acabar o isolamento. A pandemia, a consequência dessa pandemia, ela é muito mais grave, porque a realidade vai ser outra. Os analistas estão dizendo que pelos próximos dois anos, o Brasil... O Brasil não, todos os países onde foram atingidos, nós teremos uma outra realidade. E é isso que nós precisamos encarar. E como agentes públicos, nós temos que ter muita responsabilidade. Nós somos eleitos, quem tem mandato é eleito exatamente para fazer, para cumprir o que está na Constituição brasileira. E o presidente, não é ele a Constituição. A Constituição são todas as instituições desse país, são todos os poderes. Por exemplo, infelizmente, o governo federal, ele não quer reconhecer a responsabilidade dos estados e dos municípios. Ele quer dizer que é ele que está fazendo. Ele tem que fazer mesmo, é obrigação, é responsabilidade. Nós tivemos um corte de quase 70% do Nato na assistência social. Isso não é brincadeira, isso está fazendo com que tem fechamento de trás, demissão de trabalhador, falta de atendimento a todas as famílias que têm o direito de serem atendidas. Uma família que tem violência, ela precisa do apoio do Estado. A população de rua, é muito grave o que acontece. E tem que ter metodologia, não é por polícia. Eu às vezes vejo pela televisão que a polícia em São Paulo está muito atuante, tem que atuar para defender a população e não para reprimir. Quer dizer, é isso que nós queremos da democracia, da justiça, é isso que está na Constituição brasileira. E nas leis orgânicas, é só ler a lei orgânica de São Paulo para ver o que está escrito ali, não é? É claro. Então, é isso. O trabalho é pesado, o trabalho é muito difícil, mas a gente pode fazer, pode ter um bom resultado. E São Paulo tem tudo para ser uma cidade exemplar. Se ela tiver vontade política, se a sociedade civil se organizar e se ela tiver bons representantes políticos também. A gente tem pressionado muito a prefeitura para criar a renda básica complementar e emergencial na proposta do Suplicy, que seria R$ 100 por pessoa. Então, além dos R$ 600, teria R$ 100 por pessoa na família. Se a família tiver quatro pessoas, vai para R$ 1.000, se tiver cinco, vai para R$ 1.100. Enfim, era uma forma de a gente enfrentar a crise aqui. Mas para a gente ir concluindo nossa conversa aqui, eu queria só colocar duas questões para ver o sofrimento. Aqui, Adriana Mendes Carneiro, eu fiz esse cadastramento porque no momento estou desempregada. E para piorar o meu pedido de prorrogação do INSS, foi negado. No sistema consta que foi aprovado, mas até agora não foi liberado esse benefício. A Ilma Queiroz, muitos que fizeram o cadastro emergencial em março até hoje estão em análise. Como proceder nesses casos? Então, na verdade, é isso. A gente está pressionando, está na pauta do deputado Zaratini, que tem cobrado isso em Brasília, mas tem um problema básico. Tem um governo que precisa sair. Com o Bolsonaro, não é possível enfrentar essa crise como se deve. ele, além de atentar contra todas as orientações sanitárias mundiais, da OMS, colocar em risco a vida do povo brasileiro, é um governo incompetente, confuso, é uma crise por dia. Não é possível continuar com esse governo. Cometeu vários crimes de responsabilidade, denunciados agora pelo próprio ministro Moro, que sai. Então, não dá mais para ter esse governo, a gente tem que ter um governo novo para poder atender bem o povo. Isso tem que ser urgente. Por isso que a gente está falando fora Bolsonaro, isso não é para politizar, se aproveitar do momento, mas é que não tem como combater essa crise com um governo desse, como se deve. Então, a gente... É verdade, claro. Mas o problema central é, além do coronavírus, é o Bolsovírus. Então, a gente tem esse problema central. Exatamente. Mas, Márcia, para considerações finais, se você puder já falar um pouco com essas pessoas, com a angústia delas aí, a gente vai encerrando nossa live. É que bom. Que bom que as pessoas estão ouvindo e é isso mesmo que a gente precisa. Os usuários, eles têm que ter a consciência do direito. E esse também é uma questão cultural do Brasil, onde as pessoas, às vezes, se submetem, ou no momento eleitoral, ou por várias... pela própria necessidade, submete a uma relação de subserviência às pessoas que têm poder ou que, em algum momento, estão exercendo alguma autoridade. E é preciso que os usuários se convertam em sujeitos políticos. É isso que nós precisamos. As pessoas, quem falou aí, Queiroz e a outra Adriana... Desculpa, eu não ouvi bem. A Adriana... E a Adriana... Então, tem absoluto direito de ter informação, inclusive. Por que o cadastro dela não voltou? Às vezes, o profissional que está ali no trás, o assistente social, o assistente social, o psicólogo, quem está ali, também não sabe, mas alguém tem que saber. Então, a Secretaria Municipal de Assistência Social tem que ter um canal de ouvidoria, a Secretaria de Assistência Social tem que produzir rápido relatórios à coordenação do Cadastro Único para atender essa população. Isso tem que ser público, isso tem que estar na internet, não é? Porque se você, o Ministério Público tem centrais de denúncia, tem que denunciar, tem que ter um 0800, isso é muito importante, aí deve ter em São Paulo, mas o próprio mandato aí, o seu mandato, enfim, pode criar, pode exigir isso, porque as pessoas têm o direito de serem informadas sobre a situação a que elas estão submetidas, não é? Nós estamos na era da tecnologia, a tecnologia tem que servir para isso. Por que os cadastros não estão voltando? Porque o ministro, infelizmente, o ministro Osmar Terra, esse mesmo que está aí relativizando e dizer que a pandemia acabou, dizendo que a pandemia acabou, é uma total irresponsabilidade, ele dizia que estava fazendo limpeza na base de dados do cadastro, isso não é verdade, porque os municípios têm responsabilidade, eles fazem a atualização a cada dois anos desse cadastro, cadastro, uma base de dados pública, as pessoas têm acesso a isso, então não tem motivo, quer dizer, as pessoas têm que receber rapidamente as respostas, é porque também se fragilizou a equipe do Ministério da Cidadania, e eu falo isso com muita tristeza, porque eu estive lá durante cinco anos como secretária nacional de assistência social, como secretária executiva, depois ministra, com uma equipe do Brasil inteiro muito envolvida, engajada, comprometida, e nós construímos o sistema único de assistência social, de segurança alimentar, a base do cadastro único, e aí, nesse sentido, é preciso que o Conselho Municipal de Assistência Social funcione, que as pessoas, que os usuários saibam onde os conselheiros estão reunidos, isso é uma informação que tem que ser pública, porque as reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social, elas são reuniões públicas, e as pessoas, os usuários, Queiroz, Os, Adriana, quem quiser pode ir lá fazer a reclamação ou ir no CAS, pedir audiência com a secretária, porque quem está na função pública, ela deve explicação e informação para toda a população. Eu me lembro, eu dava meu celular para o Brasil inteiro, e é isso que tem que ser, nós temos que trabalhar com transparência, com total dedicação, e isso não é questão de ser boazinho ou não, é um serviço público que tem que ser de qualidade. Eu lamento muito o sofrimento das pessoas, por isso eu tenho respondido no WhatsApp também perguntas do Brasil inteiro, não é? De gente lá do Amapá, de Manaus, de todos os estados que perguntam, porque sabem que a Frente Nacional, que os fóruns, que os conselhos estão em defesa da população usuária. Eu me coloco à disposição, viu, Donato, para quando precisar, se quiser fazer uma audiência pública na Câmara, se quiser convidar a secretária para estar lá na Câmara, eu participo junto, porque é o que foi falado aqui, nós não estamos politizando nada, nós estamos cobrando aquilo que é direito dos usuários, e ser atendido, ser recebido, ser acolhido, isso é fundamental. Não é ofensa nenhuma estar no cadastro único, ninguém tem que ter medo ou sentir vergonha, é que, infelizmente, o capitalismo faz isso com a gente, o neoliberalismo faz isso com a gente, mostra que só tem valor quem tem trabalho, quem está registrado, quem ganha bem, quem pode consumir. E não é nada disso, nós sabemos que a luta do catador de material reciclável, de todo dia, a luta da trabalhadora doméstica, a luta de quem vai, é um ambulante vendendo os seus produtos, tudo isso é digno, e as pessoas desempregadas, essas deveriam ser as mais respeitadas, porque essas, pelo poder público, porque essas são aquelas que são a consequência de um sistema que não quer justiça, que não luta pela equidade, pela justiça, pela igualdade de oportunidades. Então, a assistência social tem essa responsabilidade de assegurar renda acolhida, a convivência comunitária, proteção nas situações de vulnerabilidade, de sofrimento. E nós estamos aí, eu estou à disposição, falo o nome da Frente Nacional, à disposição para continuar esse diálogo. E eu vou passar a observar melhor ainda a cidade de São Paulo, que eu tenho muito carinho, tenho muitas, eu tenho família aí, fiz o meu mestrado, minha especialização na PUC de São Paulo, grandes professoras, companheiras, e que a gente sabe que a cidade pode ser muito melhor. A bancada, de vereadores, o teu mandato, os deputados estaduais, enfim. E, de fato, esse governo federal, ele já se mostrou, esse presidente, que ele não tem dignidade alguma para governar o Brasil, infelizmente. Não é isso que a gente queria, mas essa é a realidade. Muito obrigada, parabéns pela sua iniciativa, eu estou à disposição, viu? Eu que agradeço, ministra Márcia Lopes, foi muito importante a sua contribuição, esses dados, para a gente ter a dimensão que a cidade de São Paulo, mais de um terço da população de São Paulo vive com menos de meio salário mínimo por pessoa. Exato. Esse é o resumo do Cade Único, né? A gente vê, muitas vezes, isso é uma cidade segregada, que você tem aí o centro da cidade, Moema, Pinheiros, e pouca gente atravessa o rio ou vai para os extremos e não percebe a grande massa de pessoas com poucas condições de vida lutando para sobreviver, para levar uma vida digna, mas nem sempre com as oportunidades oferecidas e nem o amparo do poder público. Eu queria agradecer muito a sua presença, a sua colaboração, vamos continuar conversando, vamos ter outras oportunidades, agradecer as mais de 200 pessoas que participaram dessa conversa, é muito importante, né? A gente ter essa ferramenta, de repente, é falar com o auditório cheio, né? 200 pessoas, então, muito nos honra, eu costumo ler quem manda mensagem, mas foram muitas mensagens, eu não consegui, se eu for ler só o nome de poucas pessoas, foi sem julho, então, sintam-se agradecidos a todos que comentaram, a todos que assistiram, muito obrigado, na segunda a gente vai estar aqui de novo, segunda, às 18 horas, com a nossa querida companheira Clara Ante, que é diretora do Instituto Lula, minha amiga de décadas, e a gente vai estar com ela aqui conversando, na terça-feira a gente vai ter o professor Del Roio falando sobre a gripe espanhola de 1918, na cidade de São Paulo, então, a gente tem muitos temas para conversar, e sempre com o Darati, dando o recado de Brasília, o que está acontecendo no dia, a gente sempre dá um tempero do dia, com um assunto mais temático, com a gente aprofundando um debate, e foi muito importante a sua participação, muito obrigado, pela sua disponibilidade, parabéns pela sua luta na Frente Nacional em Defesa do Sistema Único de Assistência Social. Muito obrigada, um grande abraço, Donato, a todos e todas, segunda-feira estamos de volta. Cuidem-se. Obrigada. Obrigada.